Música O terceiro simpósio internacional de comunicação e cultura, aproximações com a memória e história oral, aconteceu nos dias 6, 7 e 8 de maio de 2019, no campus Conceição da USCIS, em São Caetano do Sul. A terceira edição do evento contou com a presença de centenas de pessoas, entre elas alunos, professores, pesquisadores, ouvintes e convidados que vieram de todas as regiões do país, deixando sua marca no simpósio. A história oral é um campo que tem crescido muito nas últimas décadas, mas na área de comunicação ele ainda é recente, eu acho que a gente ainda tem que refletir muito, desenvolver muito, eu acho que o espaço da universidade em um evento como esse, ele proporciona isso. A gente interage com outros pesquisadores, encontra outros referenciais, conhece o que as pessoas estão pesquisando e eu acho que o mais legal, a gente tem ideias. Fora esse ambiente de cultura, né, essa energia, todo mundo aqui com o objetivo de contato, de aprender, de crescer, então isso é super positivo. A experiência do terceiro simpósio internacional aqui na Universidade Municipal do São Caetano do Sul foi muito, muito agradável e muito fructífera. Tendo como temas memória e história oral, o evento abordou como esses assuntos podem se aproximar do particular das pessoas e sua cultura e como elas acabam sendo valorizadas pela dinâmica destes dois campos. Essa terceira edição demonstra que o tema continua importante, que é um tema de demanda dos pesquisadores. Quando a gente fala de memória, a gente fala da identidade, né, das pessoas, então eu acho que é um trabalho que precisa, é valorizado. Porque tem muitas questões que são principalmente de memória individual, mas que no fundo tem temas de interesse coletivo. A ideia central é encontrar uma informação para mostrar a formação dessa região, mas principalmente valorizar o ser humano. Eu acho que essa é uma missão da memória. A possibilidade de conhecer, inclusive, outras culturas, outra forma de relacionarmos, né. Que unifica um pouco mais aqui o convênio Municipal de São Caetano do Sul com a Universidade de Colima. Um convênio que está dando muito certo. É um convênio, então, onde você tem, assim, uma atividade forte de pesquisa entre essas duas universidades, com o envolvimento de todos os professores, tanto daqui como lá. Com 13 grupos de trabalho, o simpósio abriu espaço para discussão para mais de 200 trabalhos sobre diversos temas. Os participantes relataram a experiência única em participar desse ambiente rico em conteúdo a ser compartilhado com o próximo. É sempre uma oportunidade de trocar experiências, de diálogo, de reflexões. Então, eventos, né, com essa proposta, né, como essa do simpósio, é sempre uma grande oportunidade. De apresentar trabalhos, de escutar outros pontos de vista, pois também te acercas à cultura do lugar, por isso me parece muito importante. É um momento muito importante de reafirmar os ganhos que os nossos estudos podem trazer. E os trabalhos que você apresentou nesse simpósio me parecem de muita qualidade, de muita reflexão, me parece que tem grandes aportações e, sobretudo, que colocam em os colegas possibilidades de trabalho em conjunto. Muito legal, super receptivo e a experiência foi bem incrível. Agora estou aproveitando para participar das outras programações. Além da atividade acadêmica, propriamente dita, você tem todas as atividades aí ligadas à cultura, que eu acho que dá uma outra abordagem nesse evento, dá muito mais vida nesse evento, tornando ele muito mais atrativo. Além dos grupos de trabalho, o terceiro simpósio internacional contou, ao longo de sua programação, com diversas atividades, mostras culturais, exposições audiovisuais e um minicurso. E o ambiente é bastante agradável, cheio de estudiantes, de colegas, exposições, de livros. É uma forma audiovisual que os diretores encontraram de trabalhar a memória. Então, os filmes que estão sendo exibidos têm essa relação, diretamente ou indiretamente, com o tema da mostra. Com temas que têm a ver com a memória, que é o tema do coloquio também, sempre a memória está presente nos documentários, as pessoas falam do passado, lembranças. Nós tratamos da apropriação de personagens licenciados por sistemas subversivos, que são a tatuagem, o grafite e outras formas de manifestação cultural. E durante vários anos, a partir de 2010, comecei um trabalho sobre o estudo do tempo social em uma comunidade indígena nativa, que se chama Pai Pai. Esse espaço de diálogo que um evento como esse proporciona. O terceiro simpósio de comunicação e cultura passou e já deixou saudades. Mas não se preocupem, a quarta edição já está prevista para 2021, em Barra, Califórnia, no México. Agradecemos a presença de todos e nos encontramos lá. Agradecemos a presença de todos e nos encontramos lá. Agradecemos a presença de todos e nos encontramos lá.